RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver alguns exercícios com a equação do segundo grau na forma fatorada. E, para isso, nós temos o seguinte. Um foguete é lançado de uma plataforma. Sua altura em metros, x segundos após o lançamento, é dada pela função h igual a . menos 4 vezes x mais 2, vezes x menos 18. E a primeira pergunta que temos é qual é a altura do foguete na hora do lançamento? Bem, o que é x no momento do lançamento? x é o número de segundos após o lançamento. E, no momento do lançamento, x é igual a zero. Portanto, o que queremos saber é qual é a altura do foguete na hora que x é igual a zero. Portanto, o que queremos saber é h . Basicamente, o que devemos fazer é pegar este zero aqui e substituir em cada um destes x aqui. Portanto, vamos ter menos 4 vezes zero mais 2. E zero mais 2 é mais 2. Então, vamos ter menos 4 vezes 2. E multiplicamos por isto aqui. Ou seja, zero menos 18. E zero menos 18 dá menos 18. E resolvendo isto aqui, nós temos que menos 4 vezes 2 dá menos 8. E multiplicamos isto por menos 18. Só que o menos 18 eu posso escrever como menos 9 vezes 2. E resolvendo isto, nós temos que o h é igual a 144. O que significa que a altura do foguete na hora do lançamento é igual a 144 metros. A segunda pergunta diz o seguinte. Quantos segundos após o lançamento o foguete tocará o chão? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Agora, o que significa o foguete tocar o chão, atingir o chão? Isso significa que a altura é igual a zero. Portanto, se você quiser saber quantos segundos após o lançamento o foguete vai tocar o chão, você tem que fazer esta altura aqui igual a zero. Mas quem é h ? h é toda esta expressão aqui. Portanto, temos que pegar menos 4 vezes x mais 2, que multiplica x menos 18 e igualar a zero. Agora, preste atenção. Se três coisas estão se multiplicando e a resposta disso está dando zero, significa que pelo menos uma delas tem que ser zero. O menos 4 não é zero, não é? Então, ou o x mais 2 tem que ser zero, ou o x menos 18 tem que ser zero. Então, x mais 2 igual a zero, que eu peguei dessa parte aqui. E se eu resolver isso aqui, nós temos que x é igual a menos 2. E uma coisa importante, x é o tempo em segundos após o lançamento do foguete. E ter x igual a menos 2 significa que isso é antes do lançamento. Portanto, nós excluímos isso aqui, até porque não existe menos 2 segundos, né? E pensando dessa mesma forma, agora para essa parte aqui, nós vamos ter que x menos 18 é igual a zero. E se somarmos 18 em ambos os membros dessa equação, nós vamos ter que x é igual a 18. E com isso, o foguete vai tocar o chão após 18 segundos. Ou seja, a altura vai ser igual a zero após 18 segundos. Uma outra pergunta que temos aqui é quantos segundos após o lançamento o foguete atingirá a sua altura máxima? Para você entender isso bem, eu vou desenhar uma curva aqui, uma parábola desse jeito aqui, com a concavidade voltada para baixo. E você deve saber que atingimos a altura máxima em uma parábola entre as suas raízes, ou seja, entre esses dois zeros, essas duas raízes. Basicamente, o valor que vai te dar a altura máxima está entre as duas raízes, ele está aqui mais ou menos. E se quisermos saber qual é esse valor que vai te dar a altura máxima, nós precisamos fazer a média aritmética entre as duas raízes. E essa parábola vai ter essas duas raízes aqui, o que significa que esse lado positivo é o x igual a 18, e essa outra raiz do lado negativo é o x igual a menos 2. Então, para saber quantos segundos após o lançamento o foguete atingirá a sua altura máxima, nós temos que fazer a média aritmética das raízes, ou seja, menos 2 mais 18 dividido por 2, que vai ser igual a 16 dividido por 2, já que menos 2 mais 18 dá 16, e isso vai ser igual a 8. Esse 8 vai estar mais ou menos aqui, ou seja, após 8 segundos, o foguete vai ter a sua altura máxima. E, por fim, temos a última pergunta. Qual é a altura máxima que o foguete atingirá? De novo, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Nós já sabemos que o foguete vai atingir a altura máxima após 8 segundos, não é? Então, para saber a altura máxima que o foguete vai atingir, nós temos que pegar esse 8 aqui e substituir na nossa função. Temos que calcular o h de 8, ou seja, aonde tiver x, nós vamos colocar o 8. Portanto, h de 8 vai ser igual a menos 4, que multiplica x mais 2, ou seja, 8 mais 2 vezes x menos 18, que é 8 menos 18, e 8 mais 2 dá 10, e 8 menos 18 dá menos 10, e depois é só multiplicar, não é? Nós temos menos 4 vezes 10 dá menos 40, e menos 40 vezes menos 10 vai ser 400. Então, isso aqui é igual a 400. Ou seja, após 8 segundos, o foguete vai atingir a sua altura máxima, que é a de 400 metros. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!